Bom dia a todos, eu me chamo Max e tenho 58 anos. E na realidade eu trabalho com informática, sou analista de sistemas, e desde muito jovem comecei a trabalhar com isso. E na realidade a informática é uma profissão que eu digo que ser programador, ser analista de sistemas é a arte de pensar em tudo. Então é aquilo que a gente gostaria que todo mundo fizesse, antes de fazer qualquer coisa na vida, a gente deveria pensar em tudo que pode acontecer para a gente fazer da melhor forma, tomar a melhor decisão. E programar é isso, programar, para quem não quer ter bug nos programas, hoje em dia eu uso um celular, uso um programa no computador, ninguém gosta quando eu dou um bug, quando eu dou um programa no programa. Para evitar esse bug eu tenho que pensar em tudo. Então quer dizer, pensar uma vez é a atividade do ser humano que mais gasta energia. Então, na minha profissão, desde muito jovem, eu sempre fui muito tenso. Então, mesmo nos 18 anos eu tive uma crise, o gabinetite já, e era um prenúncio do que viria talvez mais adiante. E aí depois dali me recuperei, tomando algum medicamento e tal. E foi, mas sempre com aquela tensão, principalmente nessa região dos ombros aqui, que eu digo, eu não consigo trabalhar sem ficar tenso, porque eu tenho que pensar em todas as possibilidades, eu trabalho sempre sob pressão, porque o cliente está sempre me cobrando uma urgência no prazo e não posso errar, porque se eu errar o problema se agrava, a consequência vai ser muito grande muitas vezes. Então, isso tudo foi a minha carreira aí, de 40 anos na informática. Então, hoje eu digo que eu, e eu como também aliado a isso, sou perfeccionista, então sempre quis fazer o melhor possível, sempre me doei ao máximo ao trabalho. E aí entendo que me dói para a família também, entendo que me dá com as outras coisas. Então, esse desgaste sempre foi muito grande. Então, eu digo que hoje eu tenho 58 anos, mas às vezes eu digo que eu tenho 70 anos, porque o desgaste foi tão grande, então eu já estou mais depreciado do que deveria. Mas, então aí a minha procura é sempre procurar resolver meus problemas de tensão, as consequências que isso me trazia, de tonturas. Aí eu recentemente comecei a ter diabético, já tinha na família também, e colesterol alto. Então comecei sempre a ter problemas e tal. E o cansaço, comecei a não dormir direito, então eu dormi um pouco, não consigo dormir muito bem. E outros problemas também, que não apareciam. E aí a ideia de procurar fazer acupuntura foi, a gente começou a fazer massagem com o Marcos e aí ele indicou o professor Tissaia como alguém que conseguiria, talvez, dar um equilíbrio melhor a esse corpo da gente, o corpo e a mente, tentar. E aí a gente veio para fazer essas sessões de acupuntura com esse objetivo. E o aprendizado que eu já tive nessas cinco sessões foi que, como o professor sempre vai ir fazer o meu caso, que não adianta fazer aqui, chegar, desentope aqui, chega lá e entope a pia de novo. Então, a gente vai ficar sempre tendo que desentupir a pia. Então, na verdade, ele fala que tem que trabalhar o outro lado para tentar manter a pia não entupida para poder, então, ter um equilíbrio e poder se manter mais tempo sem essa vida. Então, é isso que eu tenho trabalhado. E eu disse para ele na última vez que a consciência eu já adquiri, que eu tenho que trabalhar isso, que eu tenho que melhorar o outro lado, me regrar mais, porque às vezes eu não consigo, que eu tenho que trabalhar muito, que eu tenho que desgastar. Mas eu já tenho, então, essa noite eu bolei um pouco como é que eu vou fazer para melhorar isso do outro lado. Mas, então, eu digo, quando eu faço a acupuntura aqui eu sinto que a minha energia se renova, eu chego em casa bem, como bem, durmo bem. Mas depois, quando eu venho os problemas, já acontece, já descarrega rapidinho e já vai a energia ir embora. Então, mais ou menos isso que tem acontecido aí, mas eu estou ciente que tem que melhorar. Queria deixar algumas palavras para o público, recomendações? É, eu digo assim, o grande dilema da vida da gente, eu digo assim, na economia, uma vez um professor de economia disse a frase lá, na economia, a gente lidar com os recursos escassos e as necessidades ilimitadas que tem o ser humano. Isso vai ter para a gente também. A gente tem, os nossos recursos são escassos, nosso corpo tem limites, a gente tem que respeitar isso, e as necessidades da gente, a gente quer fazer tudo. Então, eu sempre quis fazer tudo, na verdade, que é outro exemplo, ele quer fazer tudo, ele quer sair, quer ver já, ele quer fazer tudo. Então, a gente tem essa tendência de querer fazer tudo, e a gente tem que saber que não pode fazer tudo, não é possível fazer isso. Então, o recado é esse, a gente tem que buscar esse equilíbrio entre o que a gente realmente pode fazer da melhor maneira, mas sabendo dos limites, sabendo que a gente tem que respeitar esses limites, até lá, só um comentário, sempre que eu pensava, ah, superar os limites, superar os limites, aí eu fico perguntando, eu sou muito questionador, aí eu pergunto, será que é certo superar os limites, se a gente tem limites, se eu não consigo, eu vou ter que superar, quer dizer, quanto eu vou ter que me esforçar, eu não ter que me desgastar, e será que, e logo depois que eu superar o limite, já tem outro limite para superar, quer dizer, aí eu não vou terminar muito. Então, quer dizer, teoricamente eu vou ter sempre superar os limites, e o que eu vou fazer eu não vou resolver nada, porque eu vou estar só com os grandes superar os limites. Então, a gente tem que ter cuidado com essas coisas, gente, superar limites para limites, eu tenho mais que respeitar o limite, se de vez em quando eu conseguir melhorar um pouquinho, tudo bem, mas eu não preciso, não preciso daquilo, eu tenho que reconhecer os meus limites, e fazer o que é possível dentro daqueles limites. Então, acho que é isso que a gente tem que buscar. Obrigado.